Hora de deixar sua casa linda demais, o Old Carpet, olha a condição de pagamento em 5 vezes. Sem juros. Olha a sua resistência de material como esse, 10 anos de garantia, é o polifácil com preço muito legal nessa tonalidade. Isso, a cor Pine 621, 5 parcelas de R$ 6,98, com rodapé com tudo menos a chapinha de porta. Bom, e é na rua Tanque Velho? 1-8-5-9, no Procuruvir, 6951-3472. Um super atendimento, eles podem até você, agora não perca tempo porque é o Old Carpet com preço bom demais.